Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma receita maravilhosa de um bolo vulcão para você faturar muito aí, né, com as suas vendas. Só façam essa receita aqui, fica incrível. Quem gosta de bolo de cenoura com chocolate vai amar essa receita. Seus clientes vão amar também porque dá para você vender baratinho esse bolo maravilhoso. Agora na época do frio, pessoal, o que surge de encomendas assim desses bolsos caseiros, que é incrível mesmo. Então, para você ganhar o dinheirinho no conforto de casa, estou aqui me personalizando a sala, trazendo receitas para vocês. Então, espero muito que vocês gostem. Então, vem comigo. Agora vamos colocar dois ovos. Prontinho, os dois ovos já estão aqui. Vamos adicionar aqui também 50 ml de óleo, uma cenoura e meia grande picada. Vamos adicionar aqui também 100 gramas de açúcar cristal. E agora é só bater tudo até ficar tudo bem trituradinho. Adicionar aqui 150 gramas de farinha de trigo. Agora vamos adicionar aqui a massa na forma untada com óleo. Eu passei açúcar cristal também na forma, porque quando ele assa, ele fica muito mais úmido, mais gostoso. Então, a gente enche uma forma dessa com furo no meio, para a gente fazer o vulcão ali, né, na hora de estar cortando. E a gente vai levar para assar agora, num forno pré-aquecido, a 180 graus, por mais ou menos ali 20 minutinhos, até você espetar um palitinho depois de 10 minutos. Se sair limpinho, já pode ligar o fogo, tá bom? Então, assim que assar, eu volto aqui com vocês. E agora a gente vai para o nosso recheio, que é super simples e prático. Pessoal, que bolo mais fofinho. Incrível, né? Agora vamos fazer uma calda para a gente jogar aqui por cima, para a gente encher ele com uma calda de chocolate e fazer o nosso famoso bolo vulcão. Então, vamos fazer aqui o nosso recheio para o nosso bolo vulcão. Vou utilizar aqui duas caixas de leite condensado, para ficar bem recheadinho mesmo, porque é preciso encher o vulcão e encher ali toda por fora. Vou colocar duas caixinhas. Três colheres de chocolate em pó, mas se você quiser, você pode usar o achocolatado da sua preferência. Meia caixinha de creme de leite. E vou colocar aqui também dois pedaços de tablete, assim, olha, uma 50 gramas de chocolate nobre, para deixar esse nosso brigadeiro e o vulcão bem gourmet mesmo. Então, agora a gente vai ligar o fogo e vai misturar tudo até soltar do fundo da panela. Agora é só misturar tudo até começar a soltar tudo do fundo da panela. Bom, pessoal, estou fazendo essa receita de um bolo aqui para vocês, né, porque eu comecei a fazer um curso de bolos da Mahala Bertolotti. E eu gostei bastante, então eu queria trazer essa receita para estar testando e estar passando para vocês também. Queria me profissionalizar nessa área de doces, né, nessa área de bolos. Vocês também me pediam demais para a gente estar trazendo bolos aqui. Então, se você tem interesse em se profissionalizar nessa área também, eu indico a você a conhecer, né, esse e-book dela. É maravilhoso. Lá você tem, encontra ali, né, lá nessa postila dela, né, ali, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, você encontra vários tipos de receitas de bolos ali. É uma postila bem variada mesmo, pessoal. Eu fiquei até perdida, assim, porque é muita opção para você estar fazendo, né. E agora, né, na época do frio, agora que vai começar o friozinho, muita gente ama comprar esses bolos vulcão. É muito lucrativo mesmo. Muita gente ganha dinheiro em casa vendendo bolos caseiros e é um sucesso. Então, se você tem interesse em trabalhar em casa, tirar uma renda extra, muita gente comenta aqui no canal, né, para mim, que minhas receitas ajudam bastante, né, as minhas diquinhas. Então, isso me deixa muito feliz mesmo. Lá também, pessoal, eu queria falar para vocês, além das receitas de bolo, você ganha uma outra postila que vem junto nesse conjunto, que são 10 receitas, né, variadas ali para você ganhar dinheiro. Tem sobremesa, tem várias coisas mesmo que eu sei que vocês vão amar. Então, já estou testando aqui as receitas e vocês viram aí, né, a massa do bolo, né, de cenoura. Eu tirei de lá e a massa é perfeita. Uma massa fofinha que desmancha. Então, se você tem interesse em trabalhar com bolos e quer investir em algo, eu me indico para você dar uma conhecida nesse curso ali da Mahara, tá? O nome da postila é Bolos Caseiros da Mahara Bertolotti. Então, super indico que você está conhecendo ali, tá? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Só você entrar lá e o preço também é incrível, pessoal, bem baratinho mesmo. Então, eu fiz ali e gostei bastante. Então, o que é bom, com certeza, eu indico para vocês. E olha, pessoal, é só a gente continuar aqui mexendo até soltar do fundo da panela. Vamos encher aqui, olha, o nosso bolo. Vamos colocar aqui no meio. E olha isso, pessoal. E agora daqui, pessoal, a gente vai jogar por cima agora, olha. Depois que encher o vulcãozinho, a gente joga assim, olha, um pouquinho para cada lado para ele ir escorrendo. Vamos ajudar aqui com uma espátula, dando batidinhas, para ele cair aqui nas laterais. E agora é só a gente bater chocolate em pó aqui, olha, junto com uma peneirinha, para dar um resultado todo lindo. E olha isso, que maravilha, pessoal. Então, agora vamos, né, se servir aqui. Eu vou mostrar para vocês o resultado desse bolo. Bom, pessoal, vamos cortar aqui o nosso bolo vulcão. E olha isso, pessoal, que bolo mais fofinho. Olha essa massa. Olha essa massa, pessoal, que maravilhosa, incrível, né? E olha, escorre o recheio. Maravilhoso, perfeito. Olha, pessoal, dá para vocês ver quão fofinho que fica a massa, né? Olha, pessoal, dá para vocês ver quão fofinho que fica a massa, né? Agora é hora da gente saborear e experimentar como que ficou. Pessoal, esse recheio aqui do bolo vulcão eu tirei lá da pochila da Mahara, tá? De bolos, porque ela além de ensinar a massa, o passo a passo completo, ela também ensina ali os recheios maravilhosos para você colocar no seu bolo. Então, esse recheio maravilhoso eu peguei de lá e estou amando. E olha isso, pessoal, a consistência de recheio. Olha que massa linda essa massa desse bolo. Perfeita, né? Então, agora vamos experimentar. Agora vamos para o resultado aqui do nosso bolo. Melhor hora, né? Pessoal, olha essa massa. Maravilhosa. Desmancha, né? Muito fofinha. E olha isso, que recheio mais cremoso. Tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aí. Você pode vender de R$25,00, né? Cada bolo desse recheado. Eu tenho certeza que você vai lucrar demais aí. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de receita. Deixe seu curtir para mais vídeos assim. Para você adquirir aí o curso, né? Da Mahara. Você está aprendendo essas receitas. O link vai estar aqui na descrição. Vem seu coração, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri